Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje nós temos um vídeo de do it yourself, tão vendo como meu quarto tá diferente? Tá lindo, não tá? E hoje eu vou ensinar vocês a fazer essas almofadas super fofas, bandeirinhas, porta fotos, porta treco, luminária, enfim, tem muita coisa. Tudo muito lindo, eu tô apaixonada, eu quero que meu quarto fique assim pra sempre. Olha aqui, olha ali. E gente, esse vídeo deu muito trabalho, então clique muito, muito, muito no gostei, porque eu trouxe várias ideias, tudo com inspiração Tumblr, pra vocês arrasarem. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho pra sempre receber as notificações e não esqueça de compartilhar com sua amiga se você gostou muito de alguma coisa. Compartilhe no Whats, no Facebook, pra elas verem também, se inspirarem em fazer na casa delas. E é isso, vamos lá conferir o vídeo! Ah não, ainda não. Vai lá me seguir no Instagram também, tá bom? JanaTafarela com dois Fs, que eu tô sempre por lá papiando com vocês. Agora sim, vamos pro vídeo! Então o primeiro DIY de hoje é esse porta trecos com colher de plástico, gente, muito fácil de fazer. Então você vai precisar de várias colherzinhas de plástico, a gente vai cortar com a ajuda de um estilete. Só a pontinha dela, só a parte da colher mesmo. E também vamos precisar de um potinho de vidro, pode ser qualquer um que você tenha aí na sua casa, tá? Do tamanho que você quiser. E aí a gente vai usar tinta em spray dourada. Vamos pintar tudo isso e vai ficar assim, tudo dourado e lindo! Aí depois você vai vir com a cola quente, vai passar assim na beiradinha, até a metade mais ou menos da colher e vai colar no potinho. E vai fazer isso sempre uma do lado da outra. Depois que completar, você completa a fileira de baixo e assim vai. E depois de você colar todas, vai ficar assim, olha só. Vou colar as últimas com vocês, pra vocês verem. E já tá pronto! É um porta-trecos muito fácil de fazer. Você pode escolher da cor de sua preferência, né? Eu fiz dourado só pra ficar mais neutro. E com essa pegada Tumblr, eu amei demais! Próximo DIY são essas duas almofadas lindas! Eu comprei em tecido preto. Cortei em 45cm de cada lado. Assim, um quadrado com 45cm cada lado. E aí eu colei, eu tentei colar com a cola quente, mas como não deu, eu usei cola universal depois, tá? E aí eu deixei um lado sem colar, porque depois a gente vai colocar um zíper. Aí eu imprimi em uma folha sulfite a palavra love, na verdade, letras separadas, né? E aí depois eu cortei o meinho delas, porque a gente vai usar de molde pra poder pintar esse tecido da almofada. Aí o ozinho eu fiz esse truque aí, ó, pra deixar o meinho do ovo. E aí eu fiz a mesma coisa com uma flecha. Eu imprimi uma flecha bem grande, numa folha sulfite a 4 normal e cortei. Só que ela ficou assim, mas no final deu tudo certo, vocês vão ver. Então eu peguei essa esponjinha de lava-louça. Tinta é pra tecido branca. Peguei um pincelzinho também só pra ajudar a passar a tinta pra esponjinha. Mas agora o processo pra pintar é muito fácil e muito gostoso, sério mesmo. A gente vai usar os nossos moldes. Primeiro eu começo com a flecha. A gente vai fazer uma estampa nessa almofada, que é bem tumbler. Então eu vou colocar ali o meu molde da flecha e vou começar a pintar. Aí você passa na esponjinha e vai carimbando por cima. Que dessa forma vai pegar o formato certinho ali que você cortou na folha sulfite. E aí como a folha sulfite era pequena, eu não terminei a flecha até o fim. Eu parei, coloquei o papel mais pra baixo e continuei como se a flecha fosse mais longa, sabe? Se vocês quiserem mandar imprimir em uma dessas casas de impressões, que imprimem em folhas maiores, também dá super certo, né? Mas como eu queria algo prático e rápido, eu fiz assim mesmo. Com a folha sulfite e fui emendando. E aí depois eu fiz a mesma flecha, só que do outro lado, ela ia se cruzando. E aí depois com a palavra love, eu cortei as letras e fui pintando ali cada letra em um espacinho ali das flechas. E ficou desse jeito o resultado final, gente. Muito fofo, né? Eu manchei ali algumas partes, mas depois eu consegui tirar. E aí depois eu só vim com o zíper. Eu comprei um zíper preto de 45cm. Sobrou um pouquinho, mas depois é só cortar, não tem problema. E aí eu tô colando com essa cola universal, ó, porque pelo menos nesse tecido que eu comprei, a cola quente não tava colando. Ela descolava na hora, sabe? E já com essa cola universal deu certinho. E aí é só você colar o zíper com cola quente mesmo. Se você preferir costurar, tiver máquina de costura ou quiser levar em uma costureira pra costurar, também dá certo. E aí a capinha da sua almofada está pronta e é só você encher com enchimento. Pra próxima almofada a gente vai seguir o mesmo processo. Eu cortei duas partes do tecido em 45cm de cada lado. Com a cola universal eu colei toda ela e deixei a parte do zíper sem colar. Colei depois por último, com a cola universal ainda. E já vou começar a pintar. Como o tecido é branco, clarinho, eu vou pintar de tinta preta. Eu coloquei um papelão ali embaixo pra não manchar, tá? E nessa almofada eu resolvi fazer estampa demais. Então eu carimbei vários mais ali e usei o molde. E novamente eu usei o molde de folha sulfite que eu recortei o meinho, né? E aí eu só fui dando batidinhas ali com a esponjinha e a tinta preta e já fica o desenho certinho. É muito fácil, prático e rápido. E aí tá pronta a minha segunda almofada Tumblr. Só colocar o enchimento mais uma vez. Muito fofo, né gente? Próximo item de hoje é essa luminária super fofa. Você vai precisar de uma latinha dessas de alumínio. Essa daí é de leitininho, não tinha, né? Aí eu arrumei de desculpa pra comprar um leitininho. Mas você pode usar qualquer latinha que você tenha aí na sua casa. E pintar, eu pintei com tinta em spray preta, né? Você pode usar qualquer cor. A cor preta fica bem Tumblr. E aí eu usei uma parafusadeira pra fazer vários furinhos. Aí eu pedi ajuda do Thiago nessa hora. Mas você pode pedir ajuda pro seu pai, pra sua mãe, pro seu namorado, enfim. E aí depois de fazer vários furinhos é só você encher de pisca dentro. Eu queria aqueles piscas de uma cor só, que é... que tem branquinho e amarelinho. Mas eu não tinha nenhum aqui em casa. Eu acho que eles estragaram e eu acabei jogando fora. E só tinha esse bem colorido. Mas depois, quando você fecha a latinha e liga na tomada, o efeito fica lindo. Ainda mais quando as luzes estão todas apagadas. Fica só aquele coloridinho assim, passando só pelos buraquinhos que a gente fez na latinha. Fica muito fofo. O próximo item que a gente vai fazer são essas bandeirinhas super fofas. Que você pode escrever o que quiser nelas, né? Eu escrevo love porque estou em clima de amor. Mas vamos lá. Eu peguei tecido preto mesmo, que a gente usou pra almofada. Eu cortei cada bandeirinha com a medida de 22cm de largura e 29cm de altura. Aí esse pedacinho que ficou, eu dobrei no meio, medi 7cm e cortei assim em diagonal pra ficar a ponta da bandeirinha. Depois disso, eu medi 1cm ali de cada lado, cortei umas pontinhas e colei essas pontinhas assim. Só pra dar um acabamento. Se você quiser costurar também pode costurar, mas colar é tão prático, né? E aí eu colei com a cola universal essas pontinhas assim, só pra ficar bonitinho. A parte de cima, que é onde a gente vai colocar um palitinho, a gente vai dobrar com 3cm. Dobrar e colar, né? Pra depois a gente conseguir passar um palitinho ali por dentro. Aí novamente eu imprimi a letra numa folha sulfite A4, só que um pouquinho maior que a almofada. Cortei a letra no meio pra ficar de molde e com a tinta de tecido branca eu passei na esponjinha e fui dando batidinhas pra ficar bem certinho. E aí depois é só tirar o papel e... Tcharam! Tá pronto! Olha só, é muito prático, né? Aí depois você já pode colocar o palitinho. Aí o barbante eu colei com cola quente, um em cada pontinha de um palito desses de churrasco, sabe? E aí ficou uma bandeirinha, gente. Eu fiz com a letra L, O, V e E pra formar a palavra love. E aí você pode decorar o seu quarto da forma que você quiser. Eu coloquei na parede e coloquei esse intercalando, uma letra mais pra cima e outra mais pra baixo. Mas aí você pode usar a imaginação e fazer a decoração com a palavra que você quiser. E o último item de hoje também é muito legal. É um porta-fotos mega-tumblr. Então você vai precisar desses palitinhos de churrasco. Com a ajuda de um alicate eu cortei as pontinhas, porque eu precisava que eles ficassem as duas pontas retinhas. Depois com vários palitinhos cortados eu juntei eles, passei fita isolante ao redor e ficou assim. Tipo uma varetinha bem grossinha pra sustentar aí o nosso porta-fotos. Depois eu peguei um papel cartão preto, cortei um triângulo, eu medi 10cm pra cada lado. Cortei três triângulos e depois com a ajuda de tinta de tecido e um pincel fininho e desenhei vários mais nos triângulos. Gente, ficou super fofo, olha só. E agora vamos montar tudo isso. Então a gente vai precisar de um barbante preto. E aí a gente vai primeiro colar esse barbante pra fazer os fiozinhos pra gente colar as fotos. Então eu colei um bem no meio, com a ajuda de cola quente e outros dois, um de cada lado, mas eu não cheguei a colar bem na pontinha. Depois disso eu colei outro barbante, um em cada lado extremo assim da varetinha, pra ficar um barbante pra gente pendurar onde a gente quiser. E depois eu peguei várias fotinhos e fui colando assim com o durex mesmo. Eu fui prendendo atrás no barbante e ficou mega fofo. E na pontinha dos barbantes eu colei o triângulo, gente. E olha só como ficou lindo na parede. Meu, muito fofo, né? Nem parece que é tão fácil de fazer. Façam aí na casa de vocês porque vai ficar muito lindo. E aí, gostaram? O que foi essa jogada de cabelo? Gente, gostaram do vídeo? Espero muito, muito que sim. Não esqueça de clicar no gostei. Não fecha o vídeo, tá? Sim, antes de clicar no gostei, combinado. E eu te espero amanhã, ao meio-dia, por aqui, tá bom? Um beijo e tchau!